Lê, 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 você vai ver, é preciso ler pra crer Lê, 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 você vai ver, é preciso ler pra crer Aí moçada, aí rapaziada, se liga na parada que eu vou dizer É preciso ler pra crer, se você ler, você vai ver Um mundo diferente acontecer Lê, 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 você vai ver, é preciso ler pra crer Lê, 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 você vai ver, é preciso ler pra crer Atividade é hora da verdade, estamos por aqui apenas de passagem Mas a vida com leitura é a maior viagem A gente vai pra lá, a gente vem pra cá São Paulo, Calcutá, Paris, Amsterdã Pra lá de Bagdá, Nova Delhi, Nova York, Nova Canaã E nessa onda, percebe que a terra continua redonda Girando sem saber aonde vai parar A gente roda, roda o mundo num segundo sem sair do lugar Lê, 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 você vai ver, é preciso ler pra crer Lê, 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 você vai ver, é preciso ler pra crer O livro é bom, ele é do bem Nos livra da escuridão, do preconceito Porque não tem ninguém melhor do que ninguém Cada um tem o seu jeito, ninguém é perfeito Todo mundo é diferente, mas é tudo igual E ser diferente é que é normal Lê, 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 você vai ver, é preciso ler pra crer Lê, 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 você vai ver, é preciso ler pra crer Lê, 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 você vai ver, é preciso ler pra crer Lê, 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 você vai ver, é preciso ler pra crer Agora eu vou terminar, eu vou parar, mas a história vai continuar Em páginas e páginas você vai ler ou escrever É só ficar ligado até nas entrelinhas Que o livro é muito mais que sopa de letrinhas E quer saber? Então você vai ter que ler